E aí pessoal, bom ou não? Bom né, se não tiver vai ficar com a graça de Deus Pessoal, o canal tá dando umas mudadinhas aí, tive umas ideias aí De colocar algumas coisas bem mais técnicas também, tá? Um linguajar mais técnico Então é esses vídeos aí que eu tô lançando aí, como eu lancei o passo a passo do aterro Lancei o passo a passo de como se executar um aterro Através de palavras mais técnicas, tá? E eu vou sempre voltar fazendo um vídeo comentando o vídeo mais técnico Com palavras mais simples, pra que você possa somar as duas coisas Então se você não viu o vídeo, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima aqui e vou deixar na descrição do vídeo Eu aconselho que você veja, volte, pare de ver esse vídeo, tá? Volte lá e veja o passo a passo do aterro Pra depois a gente, você prosseguir comigo nesse próximo vídeo, tá ok? Aqui eu vou falar do jeito que é bem mais simples de entender, né? Primeiro, pessoal, antes de tudo Eu tava trocando uma ideia com um amigo e falei que vou abaixar o curso da OMP, tá? Vou abaixar o preço de R$897,00 pra R$153,00, tá? Pra quê? Pra ajudar você que é meu seguidor a fazer o curso Ah, mas o pessoal vai ver o preço e vai achar que... Muita gente me falou que o pessoal vai ver o preço e vai achar que o curso não tem valor Só quem sabe que o curso... Só quem participa do curso da OMP sabe que o curso da OMP É o melhor curso encarregado de obras do Brasil, sem medo de errar, tá? É onde você aprende Deus de lá, antes da licitação, né? Até o... Antes da licitação, até tem uma pergunta que eu faço aí pro pessoal Qual que é o primeiro ensaio a ser feito antes de fazer a obra Então, esse é antes da licitação Então, é... É um cursão, tá? Só quem faz... Vou deixar o link de quem quer participar desse lançamento Que vai ser entre o dia 5 e o dia 10, tá? De R$897,00 por R$153,00 e alguma coisinha Que a Hotmart me deu essa oportunidade Aí o pessoal que for participar dessa turma Vou deixar o link do grupo pra guardar lá E o pessoal quiser entrar, basta clicar no link, tá? E quem tiver dúvida também se o curso é bom Eu vou deixar lá na comunidade, lá Que tem quase 500 seguidores lá na comunidade Do WhatsApp É onde você pode perguntar pros alunos A maioria lá é aluno, tá? O que o pessoal acha do curso da OMP Eu sinto muito feliz de todo dia Todo mundo tá me ligando e me agradecendo Porque eu faço isso por gosto, tá? Então, eu sei que o cara que Não tem a cabeça muito aberta Ele acha difícil tirar aí R$900,00 pra investir nele mesmo Que ele vai parcelar aí Vai dar menos que uma pizza grande por mês Mas, é... Então, eu tive essa ideia Até mesmo pra pessoa conhecer mais o curso Isso vai ser por tempo indeterminado, tá? Lembrando que esse preço também Não tem a mentoria, tá? Você vai comprar o curso Vai... Tudo pela Hotmart Ah, mas eu quero fazer mentoria Não, aí você vai ter a opção de fazer também Depois a gente fala sobre isso, tá? Então, pessoal Vamos falar do aterro passo a passo, né? Então, pra se construir um aterro, né? Tem que ter um planejamento, né? O que é esse planejamento? Ou seja, a topografia A estrada já foi projetada, né? É... Ia falar topografia depois Acabei, é... É... Coisa daqui é tudo simples É tudo de jeito É como é na obra Então, pra se construir um aterro A estrada foi projetada Em consequência A topografia passou por lá também Pra dar o quantitativo Que vai gastar Onde vai cortar Onde vai... Vai aterrar, né? E nem sempre Esse quantitativo de compensação, tá? Ele é... É... Dá... Você tem um corte lá Nem sempre aquele material Vai caber naquele aterro Ou vai sobrar Então, talvez Ou falte Ou sobra Então, só quem Faz o projeto De aumento da topografia Tem esses volumes Que vão passar pra gente Que é o encarregado, tá? O engenheiro vai passar pro engenheiro O engenheiro vai passar pra gente Então, ela fala numa parte assim, é... É... Tem que ter planejamento Dos estudos geotécnicos O que é os estudos geotécnicos? De maneira simples, pessoal Pra quem, às vezes, é... Parece bobeira Mas tem muita gente que faz estudos geotécnicos E dá um passo pra trás É isso que eu não quero Que você faça mais na obra Estudos geotécnicos, pessoal A mesma coisa de Falar estudos É os ensaios de laboratório de solo, tá? Então, é... A geotecnia vai Fazer uma sondagem ali Onde vai ser esse aterro Que já foi feito No projeto da estrada E quando você vir Construir a sua estrada Você vai fazer Algumas confirmações Você precisa confirmar As caixas de empréstimos De projeto, tá? Pedir a topografia Não só o laboratório É pedir pra topografia Levantar o volume da área Pra ver se Se aquele material vai dar Se não der Já tem que pensar Numa atitude Encarregado tem que estar Pensando na frente, tá? Encarregado tem que pensar Na frente da fiscalização Na frente de todo mundo Esse é o bom encarregado Porque O encarregado Ele é pago Pra resolver problemas Não pra criar problemas Então Ele já tá andando na frente Tá vendo O engenheiro chega Ele já tá com as respostas Tudo na ponta da língua Não, doutor Ali a gente vai Usar a caixa ali Mas o material não vai dar Mas já tem outro em vista Próximo Então É importante O encarregado Andar na frente, tá? Então Os estudos geotécnicos São nada mais Nada menos Que estudos de laboratório, tá? A limpeza, cara É muito importante Pra execução do aterro Tem Várias Várias dimensões De aterro, né? É Então Tem que ser Ah, o cara Porque Aqui vai 20 metros de altura Precisa limpar isso, não Cara Precisa, tá? Até mesmo porque A gente precisa ter Uma qualidade profissional Vai dar problema? Pode ser que não dê Tá? Mas a empresa recebe Pra fazer limpeza E recebe pra fazer bem feito Então Vamos Você vai fazer Um serviço mal feito Você começa a tacar A terra em cima de capim Chega uma fiscalização E Te barra seu serviço Faz-se remover Aquilo material Tudo Já pensou Que prejuízo que é Você arrancar Um Que seja meia camada Vai ser mais Muito mais caro Que fazer a limpeza Então faça a limpeza Os equipamentos de limpeza É os equipamentos De acordo Que se for Se for um brejo Tem que ser com escavadeira, né? E se for um brejo Precisa ser drenado Pra construir Esse aterro em cima, tá? É muito importante Que o aterro Não tenha barro Embaixo Muito Porque o que é que acontece Eu já vi aterro escorregar, tá? Ele tem uma camada De barro ali O cara Não, mas passa Com dois metros Por cima desse barro aí E pronto Aí com o tempo O aterro vai escorrega Eu adora Tá? Aí vamos É compactar o aterro Outra coisa que Tem muito No aterro em miobra Ah, eu bato fundo Ou não bato fundo Isso aqui eu já vou falar Assim É O que eu penso, tá? É Você tem um aterro Pra levantar De um metro de altura Eu bato fundo Por minha conta própria Mesmo que eu não receba Eu bato Posso até não tratar Mas eu dou uma limpada boa Tiro aquele pó Dá uma molhada boa com o pipa Se eu não tratar Eu ponho os rolos Pra dar uma firmada ali pra mim Agora É Tem aterro aí Dez metros de altura Você fez a limpeza Tá limpinho Aí é O que que acontece Tem que O fiscal chega Não tem que tratar o fundo Mas você não recebe Tá? Hoje Antigamente você recebia Pelo esse fundo Ultimamente Nas obras que eu trabalho Eles não estão pagando o fundo Então Conforme a dimensão Do aterro que você tiver Meu amigo É muito serviço É muita hora de máquina Tá? Então Se o aterro for grande Não trate o fundo Tá? Só mole Se quiser dar uma pisadinha Com o rolo Nos lugares mais soltos Remova todo aquele material seco Se tiver que fazer Uma remoção do solo Mole ao govizê E não esqueça De trabalhar com a topografia Sempre tem que ter a topografia Pra estar levantando os primitivos Qualquer buraco Que você for fazer Tem que chamar a topografia Primeiro Porque senão Você vai trazer prejuízo A empresa Porque não precisa Daquilo primitivo Pra depois calcular O volume Escavado Tá ok? Acho que tá bem explicado Né? Às vezes eu esqueço Alguma coisa Meu celular é tudo feito Na obra Você adora ver um caminhão Passar atrás de mim Ver uma máquina Então é Outra coisa Na execução Da aterra Importantíssima O cara tem uma aterra Que o planejamento Dessa aterra É muito importante Por que o planejamento É importante? Nos ciclos Dos caminhões Que vão alimentar Esse aterro Tá? Que vão alimentar As máquinas Que tão quebrando O material Aí nesse ciclo Aí Aí o cara Começa lá Aí tem uns Um escalonamentozinho Aquela plataforma Toda torta Um buraco De dois metros Lá embaixo Aí vai subindo Um aterro todo torto Chega lá em cima Lá faltando Um metro Tá do mesmo jeito Que a gente começou Lá embaixo Um buraco ali Aqui e tal Pessoal Importantíssimo Tá? Que você perca Um tempinho No início Do aterro Mas que depois Você vai ganhar Muito mais velocidade Na construção Desse aterro Quando você Acertar a plataforma Dele O corpo estradal Tiver já ali Pronto pra trabalhar Aquela plataforma Você vai poder Trabalhar com praças Tá? E é uma praça Enquanto você tá Lançando uma praça De casa Você tá tratando De lá Então o aterro Não vai parar mais Agora você vai Ali no sufoco Põe Ah põe no buraco Já bate Vai virar Uma merda Vai chegar lá em cima Todo mundo que passa Na obra Fala que a obra Tá horrível Fala que você Não sabe trabalhar Então muita atenção Nisso aí É o nome da empresa Que tá em jogo É seu nome É o nome do engenheiro Que tá em jogo Porque muitas das vezes Ele tá vendo E não sabe Ou tá vendo E fica com medo De falar E arrumar Confusão Com o encarregado Ou às vezes Ele vai te chamar A atenção Que seria o mais certo Tá Te explicar Pra você Que você tá fazendo O serviço errado E a gente Como encarregado A gente tem que aprender Que a gente aprende Todo dia também Tá Eu aprendo Todo santo dia Eu dou curso Mas eu aprendo Todo santo dia Eu fui fazer um serviço Pra SciTech Em São Paulo Tá Dar um treinamento Pro pessoal lá De como Como trabalhar Com terraplanagem E eu fiquei surpreso Do quanto que eu aprendi Com a tecnologia deles também Então pessoal Esse negócio De quem sabe tudo Cara Você acha que você sabe tudo Então Você tá no local errado Porque estrada É um trem Que todo dia Tem algo diferente Tá Todo dia Então pessoal O que eu queria falar Sobre a Ateia Deixa eu ver Se tem mais alguma coisa Importante Eu tinha anotado Algumas coisinhas aqui Mas eu fui falando Muito da cabeça A caracterização do solo É muito importante Caracterização do solo Às vezes fala isso Um encarregado Dá um passo pra trás Por quê? Porque ele não sabe Cara Você já é um encarregado Maravilhoso Já é bom Mas você tem que estudar Pra você poder entender As palavras Que o engenheiro fala E isso é nada mais Nada menos Que um ensaio de laboratório Não é porque Que o seu Bambambambambam Você não tem que entender É muito importante O encarregado Entender as palavras Que o engenheiro fala Tem um link perfeito Tá Fica mais fácil A comunicação E assim Vai poder Estar qualificando Os outros Porque vai estar Conversando de forma Correta Com os operadores E vai Cada dia A mão de obra brasileira Ficando melhor As camadas, é muito importante falar sobre as camadas Há uma confusão aí, corpo de aterro, camada final Pessoal, tudo é o aterro, tudo, tudo é o aterro O corpo de aterro são as camadas de 30 centímetros de espessura Aí faltando um metro para a conclusão do aterro A gente já fala de camadas finais Em alguns lugares eles consideram já como a pavimentação Mas a pavimentação em si mesmo é o subleito, a subbase, a base ou o reforço subleito Então é importantíssimo o grau de compactação em um aterro No corpo de aterro, em 99,9% dos casos pelo DENIT São de 95% antes de um metro de atingir o grede Ou seja, antes das camadas finais Aí tem cara que confunde o aterro tem um metro e meio Ele, ah, mas o fiscal está exigindo que seja 100% é lógico O aterro tem um metro e meio, então Bater o fundo, bater uma camada, a outra já é de 100% Então é isso que funciona, é desse jeito, tá ok? Grande abraço, espero que tenha sido bom esse conteúdo Espero que você compartilhe o meu conteúdo Espero que você não deixe de ver as histórias que eu estou criando aí, tá? Dos operadores Se você quer a sua história aqui, manda pra mim Vai ser um prazer contar a sua história Eu já contei a história do Alex, já contei a do Natanael, contei a do Rafael É só mandar a história pra mim, comente aí embaixo que quer, eu ponho meu zap aí Você manda a história, tá? E eu já crio a sua história aqui do jeitinho que ela foi Te mando, você dá ok e a gente posta aqui, tá? Abração, fiquem com Deus Que esse ano tenha muita obra pra gente Eu quero falar depois sobre o salário de encarregado Vou fazer um vídeo aqui falando Se você quer que eu fale, eu quero falar sobre isso Porque tá feia a coisa, tá? Abraço 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 Abraço